Você já deve ter ouvido sobre a história do profeta Jonas Jonas ficou conhecido como o profeta que foi engolido por um grande peixe por tentar fugir de uma missão que Deus lhe havia dado Nesse vídeo você vai ver a fuga e profecia de Jonas o arrependimento dos ninivitas e que eles são seu livro nos ensina O nome Jonas significa pomba, ele era filho de Amitai e veio de Gadiefer, uma aldeia de Zebulon, vizinha de Nazaré Em 2 Reis 14, 24 e 25, Jonas é identificado como o profeta e servo de Deus que atuou durante o reinado do rei Jeroboam II de Israel entre 792 e 753 a.C. Nessa ocasião Jonas profetizou sobre a restauração das fronteiras de Israel o que foi alcançado pelo perverso Jeroboam II O livro de Jonas começa com uma instrução de Deus para ele ir a Nínive e profetizar para os ninivitas Levanta e vai a Nínive, a grande cidade e clama contra ela porque a sua maldade subiu até mim Nínive foi fundada por Nimrod logo após o dilúvio Na época de Jonas, a cidade ocupava um lugar importante no Império Sírio e se tornaria a capital do Império algumas décadas depois A cidade representava a Síria, o império dominante na região que apresentava a maior ameaça militar para a segurança da nação de Israel Nínive estava quieta, mas as pequenas nações do oriente sempre tiveram com a Síria a mesma relação que um animalzinho tem com uma serpente voraz O medo e a certeza de que mais dia ou menos dia chegaria a sua vez Isto pode explicar o porquê da relutância de Jonas em ir a Nínive Era melhor que Nínive fosse destruída Seu sentimento era esse para os ninivitas Será que só Deus não entendia isto? Após receber a ordem de Deus para pregar em Nínive Jonas pegou direção contrária e embarcou para Tarsis uma cidade provavelmente localizada na atual Espanha esperando esquecer sua missão Já em alto mar, Deus causou uma tempestade que ameaçou rasgar o navio em pedaços Os marinheiros ficaram assustados e cada um rezou ao seu Deus Jonas, no entanto, deitou-se para dormir O capitão do navio vendo o homem adormecido foi até ele e o repreendeu por dormir naquela hora fatídica Enquanto isso, os marinheiros tiravam a sorte para saber de quem era a culpa daquele caos A sorte caiu sobre Jonas Quando os marinheiros o questionaram sobre quem ele era de onde ele veio e qual era o seu negócio ele lhes disse que era um hebreu e um servo de Deus o criador do céu e da terra Então os marinheiros perguntaram o que deveriam fazer para acalmar o mar revolto e salvar seu navio com todos a bordo Jonas respondeu que tudo o que eles precisavam fazer era jogá-lo ao mar e a tempestade iria cessar imediatamente visto que foi causado por sua desobediência ao seu Deus A princípio os marinheiros não quiseram fazer o que Jonas pediu Ao tentarem salvar a vida dele, os marinheiros pagãos se revelaram mais bondosos que o homem era o homem de Deus, mas a tempestade ficou mais feroz e o fim parecia inevitável Com muita relutância, os marinheiros jogaram Jonas na água e a tempestade cessou imediatamente Assim que Jonas estava na água, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas vivo Jonas ficou dentro do peixe três dias e três noites Aflito, ele orou a Deus para salvá-lo e Deus ordenou que o peixe expulsasse Jonas e o colocasse em terra firme Novamente, Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive para transmitir a mensagem divina Desta vez, o profeta viajou para Nínive para cumprir sua missão Ao chegar à cidade, Jonas entrou bem no meio de uma via movimentada e anunciou que a cidade pereceria em 40 dias A solene advertência do profeta eletrizou a cidade Os moradores acreditaram na profecia e se arrependeram Eles jejuaram e usaram um pano de saco Até o próprio rei tirou suas vestes reais e vestiu as vestes de luto Todos na cidade honesta e sinceramente decidiram abandonar seu passado maligno Todas as pessoas realmente tentaram consertar seus caminhos Posses injustamente adquiridas foram devolvidas aos seus legítimos proprietários E julgamentos falsos foram revistos Deus viu que eles eram sinceros em seu arrependimento e o aceitou Nínive foi salva Jonas ficou descontente Ele esperava que os ninivitas fossem condenados Se os habitantes daquela cidade não se arrependessem A cidade seria destruída e livraria para sempre seu povo Israel De um de seus piores inimigos Ele construiu para si uma cabana fora da cidade E estava ansioso para saber qual seria o destino daquele povo Era um dia muito quente e Deus fez uma planta crescer Para dar sombra a Jonas e protegê-lo do sol quente Jonas ficou muito feliz com a planta Então Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e a fez murchar Quando a proteção da planta foi retirada O sol bateu impiedosamente na cabeça de Jonas Até que ele desmaiou e desejou morrer Então o profeta cansado ouviu as palavras de Deus Você sente muito pela planta pela qual você não trabalhou Nem a fez crescer Que surgiu em uma noite e pereceu na próxima Não devo então poupar Nínive a grande cidade Onde vivem mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda Além de muitos rebanhos A história do profeta Jonas nos deixa algumas lições Não podemos ser muito duro com ele Porque muitas das vezes agimos da mesma maneira Vemos que Deus queria estender sua graça Ao povo perdido de Nínive E Jonas não queria fazer parte disso Jonas os odiava e não se importaria se todos se perdessem Aprendemos aqui que a misericórdia de Deus é estendida a todos E nós devemos apresentar a salvação de Deus aos perdidos Assim estaremos fazendo a obra do pai Outro aprendizado é que não se pode esconder de Deus Jonas só se viu no meio daquele mar revolto Porque tentou se esconder de Deus E evitar a tarefa que Deus lhe havia dado Ele pensou que ao embarcar em um navio para o outro lado Poderia contornar o trabalho que deveria fazer A lição aqui é que não se pode se esconder de Deus Ele é onisciente, onipresente e está em toda parte Outra lição que aprendemos é que não podemos apressar Deus Jonas queria apressar a Deus distribuindo castigos e punições No entanto Deus mostrou a Jonas que em sua infinita sabedoria Ele não pode e não será apressado Deus sabe de tudo o que está por vir Ele vê todo o plano Então ele age em seu próprio tempo Jonas não demonstrou compaixão com os Nenivitas Deus discordou dele e manifestou talvez a maior lição desse livro em particular Todos merecem compaixão e seguindo a palavra de Deus podem recebê-la Uma das maiores lições do livro de Jonas É a de que o amor de Deus muda as pessoas Esta é uma das pedras angulares da fé cristã Deus teve que colocar o profeta em uma provação para mudar seus pensamentos Embora a maneira como Deus fez isso possa parecer extrema Às vezes tal ação é necessária para nos ajudar a agir corretamente Agradecimentos 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 Agradecimentos